As duas partes cederam em alguns pontos e deu-se a desocupação na Secretaria Legislativa e por conseguinte vai ter desocupação na maioria, se não em todas, as escolas ocupadas com os estudantes aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Eu quero sublinhar um elogio à postura democrática da presidente Silvana Kovács, do seu vice-deputado Troca, todos os demais, e também quero fazer aqui um elogio à condução equilibrada das pessoas que fazem a segurança dessa casa. Nós sabemos que os movimentos sociais não podem ser tratados como se fosse um enfrentamento com criminosos. O movimento social ele tem palmas e olhem o que os estudantes vieram dizer para os deputados gaúchos, como direitos seus, merenda escolar nas escolas, melhora os prédios das escolas, que tenham professores para lhes dar aula nas disciplinas que ainda não foi chamada, que os professores tenham direitos dignos e respeitados, e também a retirada do PL44, que é um projeto que joga para a iniciativa privada a educação, a saúde, a cultura, a ciência e a tecnologia, assim como também a assistência social. Falar que está sendo debatido esse projeto é uma falácia. Esse projeto não foi construído com a comunidade escolar. E o próprio governo reconheceu isso a tal ponto que não vai ser habitado em 2016. Eu espero, sinceramente, prezado deputado Agilson Kovács, que os mesmos elementos trabalhados nessa construção democrática aqui dentro da Assembleia Legislativa se revitam daqui a pouco na audiência que vai ter entre a direção do CEPER-Cindicado e o governo do Estado, numa tentativa de mediação do Judiciário para quem tem uma saída da EREF e a desocupação do centro administrativo. O CEPER-Cindicado está pedindo que o governo do Estado abra uma mesa em negociações que o governo do Estado, que o Estado pretendendo fazer, e outras medidas refaças, como é o exemplo do PL44, são pautas que se o governo ao menos ouvisse com respeito, as lideranças poderiam ser respeitadas, ser solucionadas. Mas, felizmente, a postura da deputada Silvana, o presidente do Tribunal de Justiça também, o desembargador de Filipe, tem tentado construir esse clima de harmonia, e muitos não querem. Várias falas que foram feitas aqui, e certamente, em especial uma que vai nos suceder, são falas de valores do tempo da ditadura. Onde tem movimento social, eles querem que coloque cachorro, gato de acrimogênio, coloque bomba, e expluta as lideranças. É esse Brasil que eles querem, que não se acostumaram ainda que nós vivemos numa construção de uma democracia. E o que eu vi dos estudantes que aqui estiveram. Amém.